A CIDADE NO BRASIL Pizzi Boy, como é que é, mano? Estou fixe, estou Obrigado Pizzi, fala um bocadinho, como é que está a tua carreira como DJ, mano? Olha, graças a Deus, é de louvar, é de louvar, a minha carreira está boa, está mesmo fixe, fixe Há muita coisa a acontecer, muito trabalho, muita música nova a sair E o trabalho está em dia Pizzi Boy, em relação à competição, tu não sentes aquela competição com os outros de jesma, numa vez que a tua agenda está bonita? Não tem como não sentir, mas o segredo disso tudo é a gente continuar a trabalhar, mostrar que a gente não está parado E a competição sempre fica de lado, não tem como nem ser competição, ser competição também não há graça É, por aí Pizzi Boy, diz uma coisa, Portugal, verão, por quê? Nós, pessoalmente, digo, nós africanos, para nós o verão em Portugal nos facilita muito também através da língua, né? E aí nós sabemos, tipo, eu sei que tem muitos sítios que batem, Marbelhas, entre outros Mas eu pessoalmente gosto de vir passar o meu verão aqui em Lisboa E tenho tido muitos contactos, muitas datas cá Então, por enquanto, estamos aqui Um, dois, três, vamos começar! Pizzi Boy, em relação aos eventos em Angola, como é que está, mano? Fala um bocadinho mais Mano, acredito que você acompanha, né? Acompanhas o meu trabalho É de levar aqui, tipo, honestamente, nós estamos cá, em agosto, estamos aqui em Lisboa E eu já estou com as datas fechadas em Angola até janeiro Meu Deus do céu, ai cabelo, ai cabelo, ai cabelo! Ai, isso também parece que te deu É, mano, meu Deus! Tem um time que trabalha para que o PZ, a dupla, né? Possa parecer em grande E todos aqueles nossos seguidores, nossos fãs, que nos dão essa força toda Agora, Pizzi Boy, só uma coisa que as pessoas perguntam muito O coração do Pizzi Boy mantém-se ou houve alteração na personalidade do Pizzi Boy? O povo pediu, ai cabelo! Eu não sou uma pessoa cumprimentida Não, eu refiro-me como pessoa, como ser humano Pizzi Boy mantém-se a tua mesma personalidade, do Pizzi Boy há muito mais... Ok, ok, ok É assim, as pessoas mudam, né? Eu não posso dizer que eu continuo a ser a mesma pessoa, né? A gente vai subindo o negrau, a gente vai conhecendo pessoas novas, a gente vai fazendo amizades novas E o nosso comportamento ou coisa do gênero acaba sempre por acontecer uma alteração Então, não posso dizer, tipo, só as pessoas que convivem comigo, as pessoas que me seguem, os meus conhecidos, os meus amigos É que podem dizer que, tipo, o Pizzi já não é o mesmo Pizzi, é uma coisa parecida Eu posso dizer que eu continuo a ser a mesma pessoa, né? O povo pediu É assim, há sempre pessoas que, tipo, chegam aí É, Brana, tu já não és a mesma pessoa, tu mudaste Mas assim, as pessoas também não conseguem entender que, tipo, eu sofro uma pressão todos os dias A minha vida é feita de muita pressão Então, não tem como estar, tipo, ser... não tem como estar sempre a ser a mesma pessoa Mas como é que o Pizzi Boy responde em relação a isso? Como é que tu respondes? O Pizzi Boy mudou, já está... mudou É, tipo, é uma pessoa que depois para e se pergunta, mas mudei como? Exatamente Eu faço uma pergunta em mim, me olho, recuo, mudei como? É, e, tipo, eu também não posso estar, tipo, é, assim Vamos começar agora a festa Porque ainda agora foi a primária Todo mundo assim Quando eu contar até três O que eu tenho a dizer, nem todos os dias são iguais, né? É, e o Pizzi, para aqueles que me conhecem Para os meus pais, meus amigos É, para a minha família, continua a ser o mesmo Pizzi Quem não me conhece é que muitas das vezes levanta cenas que não tem nada a ver, né? É, não posso dizer que sou um boi humilde Não posso dizer que sou um boi arrogante Sim, mas quem... É uma pessoa normal Quem é que tu achas que é a pessoa educada para dizer, para descrever o Pizzi Boy Em termos de personalidade? Acho que tem que ser o Kelson Sim O Kelson é a pessoa certa O povo pediu a dor de cabeça do DJ Pizzi Boy Brevemente vamos estar aí em Londres A fazer a carica basula do Budsdale D-M pouco parei em Raw Entra- campus Juntos costumelos either Abra- Abra- Juntos constam Francis